Desde o início dessa semana, desta semana, a população de Piuí, parte da população de Piuí, está reclamando da demora do atendimento no pronto-socorro aqui da Santa Casa e também nos PSFs. Há um vídeo, inclusive, de um homem muito nervoso que chuta uma cadeira no pronto-socorro da Santa Casa. Outro acontecimento ontem de um cidadão que quebrou uma cadeira lá no pronto-socorro. Para esclarecer essa situação das filas e também das providências que o hospital adotará, eu convido aqui o superintendente assistencial da Santa Casa de Piuí, Wilson Goulart. Boa noite, Wilson. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, Edgar? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente trazer alguns esclarecimentos que são necessários para a nossa população. Wilson, o que está acontecendo na Santa Casa? Então, Edgar, nós temos um contingente de equipe para atender a nossa população. A Santa Casa é uma prestadora de serviço e o pronto-socorro de Piuí é financiado para fazer um atendimento da população. Pode ver, como você citou aqui no jornal agora, os recordes que estão sendo batidos da doença, de casos positivos, tanto que não é só a Santa Casa de Piuí, não é só Piuí. Isso está sendo no município, está sendo no Brasil, em outros países da Europa também, surtos de casos, são profissionais que estão tendo que segurar essa onda junto com a população. Então, esse aumento exponencial de pessoas positivas, sintomáticas, está superlotando nossas unidades e no pronto-socorro não é diferente. Em relação às pessoas, nós já falamos aqui no ar, em outras entrevistas, que há alguma parcela da população que às vezes procura o pronto-socorro para algumas situações que não é o caso de atendimento do pronto-socorro. Por exemplo, procurar o pronto-socorro para um atestado médico, para um caso leve, na garganta, alguma coisa mais leve. Tem acontecido isso nesta semana especificamente? Infelizmente, Edgar, não só nesta semana, como todos os outros dias, desde a explosão de casos, desde a procura que foi feita pelo pronto-socorro, a gente tem uma média de 30%, pelo menos, de pacientes que não deveriam estar lá, dos pacientes de casos sintomáticos de gripe. Então, são pacientes que estão indo lá procurar fazer teste, então enfrentam uma fila, enfrentam uma demora, ficam nervosos, mas porque estão com sintomas leves e procurando para fazer teste. São pacientes que estão buscando atestado médico, estão sintomáticos leves, mas estão buscando atestado médico. Tem pacientes que estão lá apenas preocupados, alguns pacientes que ficaram positivos e vão preocupados com a situação. Então, são pacientes que não encaixam nas linhas de urgência e emergência. O nosso protocolo, que é definido por caso de gravidade, sempre vai atender os pacientes mais graves. Os pacientes que não são mais graves, têm sintomas leves, cores verdes e azuis, o nosso protocolo de Manchester, eles vão ficar para o final. Então, isso está gerando um aumento da população procura, aumenta o tempo de espera e aí aumenta também a irritabilidade e as reclamações. Me diga uma coisa, Wilson, se eu estou com sintoma de Covid-19 e se eu for até o pronto-socorro e quiser fazer um teste de Covid, é feito o teste lá? Não é feito o teste de Covid na Santa Casa. O teste de Covid na Santa Casa é feito apenas para pacientes graves que estão sendo internados sob medidas bem drásticas. A gente está fazendo uma contenção dos testes, mas claro que o paciente é testado nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, que vem sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde. Só paciente grave que interna, se não tiver positivo, se tiver suspeito, ele vai ser testado dentro da Santa Casa. Apenas o que interna, paciente que no pronto-socorro não vai conseguir ser testado. Lembrando que os testes estão bem escassos em todos os laboratórios, inclusive no nosso, em todos os laboratórios, não só de Pui, né? A gente viu aí formiga, teve um aumento de 1.900% dos casos em janeiro, Pui, cada dia recorde atrás de recorde positivo, infelizmente. Ô, Wilson, essa informação é muito importante porque as pessoas às vezes não têm o conhecimento e perdem o seu tempo e ficam indignadas, pensando que é a Santa Casa que não quer fazer o teste, etc. Então, você ouvinte que acompanha o Jornal da Onda, se você está com sintoma, não adianta ir ao pronto-socorro, porque lá não se faz teste de Covid. O teste é feito no PSF, não é isso? Sim. O sintoma leve, quem está com sintoma leve, quem está procurando testagem, procurando atestado, tem que se direcionar às unidades básicas de saúde, né? É lá que é o local. Se se direcionar ao pronto-socorro, nós também vamos fazer o atendimento, mas aí a gente vai ter que pedir paciência, muita tranquilidade, porque não parou de chegar acidente, não parou de chegar infarto, não parou de chegar AVC, picada de cobra. A nossa rotina do pronto-socorro, ela continua, né? Quando tem altos picos de aglomeração, ainda a gente está tentando trazer um terceiro médico. Tentando não, a gente está colocando um terceiro médico. Em relação a isso, explica para nós, quantos médicos hoje atendem na Santa Casa no pronto-socorro? Tá, lá no pronto-socorro nós temos fixos dois médicos atendendo, né? Tem a equipe de enfermagem, a equipe de recepção e mais dois médicos atendendo, quando precisa também tem a equipe de fisioterapia, mas fixo nós temos dois médicos. Nos momentos de pico alto de atendimento, a Santa Casa está custeando mais um terceiro médico, né? A gente está aumentando o nosso contingente de enfermagem, nós descemos os profissionais que estão em outros setores. Quando possível a gente está descendo, a gente está também com recurso próprio, pagando profissionais extras das outras equipes e o profissional médico também não é diferente. A gente também está custeando um terceiro nos momentos de pico. Agora, eu recebi uma informação de uma servidora da Santa Casa, dizendo que tem alguns outros servidores, enfermeiras, principalmente mulheres, que estão um pouco preocupadas com a segurança delas no trabalho, ali no pronto-socorro, diante dos últimos acontecimentos, né? De pessoas que se exaltaram, né? Aguardando na fila, teve até uma pessoa ontem que quebrou um móvel lá, uma coisa que você pode explicar melhor. Como é que está essa situação lá? Então, Edgar, é muito preocupante. A gente está vendo um efeito aí, mas nada, né? A gente entende muito a população. A população está doente. A gente está entendendo. Essa questão da população estar doente não é uma culpa da Santa Casa, não é uma culpa da Secretaria de Saúde, não é culpa do município. É nível mundial, né? O mundo está doente por conta desse vírus, por conta dessas mutações dos micro-organismos. Porém, a gente quer atender todo mundo. Nossa vontade lá é atender todo mundo, é cuidar de todo mundo. E por conta do tempo de demora, nós entendemos a dor do outro. Por isso que existe esse protocolo para classificar quem está mais grave, de menos grave. E por conta do tempo, as pessoas estão se irritando. Então, a gente tem profissionais com medo. Quando um profissional é agredido, tem agressões verbais muito sérias, ameaças, quebra de patrimônio, né? Então, os profissionais estão começando a ficar com medo. Além de vários profissionais que já estão adoecendo. A gente está lembrando que o profissional de saúde não é uma máquina, né? O profissional de saúde também é ser humano, como a população que está lá. É ser humano cuidando de outro. Então, o profissional já está adoecendo mentalmente. O profissional está adoecendo também pelo Covid. A gente tem um contingente de equipe bem grande, de médicos, enfermeiros, recepcionistas, assepsia, lavanderia, cozinha. Um contingente de pessoas que estão isoladas e afastadas. Isso diminui a nossa força. E quem fica está dobrando para conseguir manter esse atendimento. Então, quando a pessoa está ali 24 horas, ou a pessoa está ali num outro plantão, que podia estar descansando, está ali ficando, porque sabe que o colega está doente, e a população precisa, e ela se esforçando, e recebe essa agressão vindo da população, o profissional fica com medo, o profissional se desgasta. E ele quer, o único objetivo da gente ali é tratar, é cuidar da população. Então, nós vamos também ter que tomar algumas medidas. Nós entendemos a decepção, às vezes, de quando demora o atendimento. Mas nenhum paciente de urgente e emergente está ficando sem atendimento. Primeiro, sempre a gente vai salvar quem está quase perdendo a vida. A gente sempre vai salvar quem precisa primeiro. Quem pode esperar, tem que ter paciência para esperar. Inclusive, em relação a esses dois episódios que ocorreram recentemente, a Santa Casa está tomando algumas providências em relação a isso? Todas as pessoas populares, pacientes, acompanhantes, as pessoas que fizerem agressões com as nossas equipes, nosso intuito também é proteger, nosso funcionário é proteger, essa pessoa que está ali cuidando. Todas vão ser feitas boletins de ocorrência, e a nossa equipe judiciária vai tomar as ações judiciais cabíveis. Então, nós podemos dizer que nem sempre as pessoas que estão indo lá estão indo para um momento, para uma causa de urgência e emergência. Não, nem sempre. No caso, tem que ter a compreensão dessas pessoas, de analisar seu caso e saber se pode esperar um pouco mais. E, diante disso, a gente tem observado aí nas redes sociais, muitos vídeos gravados, muitas pessoas mostrando a indignação e tudo mais. Eu penso da seguinte forma, não sei qual é o pensamento seu enquanto Santa Casa. Eu penso que, para o cidadão, ele tem a oportunidade, ele tem dois caminhos, eu penso. Primeiro, recorrer à ouvidoria da Santa Casa, que existe esse departamento. Ou seja, ouvidoria, você vai fazer uma denúncia de que está acontecendo alguma coisa e que não está te agradando. E isso vai ser apurado. E, em segundo caso, você recorre à polícia, faz um boletim de ocorrência e resolve essa situação. Porque eu acho que de nada vai adiantar esses vídeos na internet. Isso vai cada vez mais incitando o ódio em outras pessoas. É o meu pensamento particular. Edgar, você foi cirúrgico nas suas palavras. A gente tem um sistema de ouvidoria, onde mesmo que demore alguns dias, a gente faz 100% de audição de todas as ouvidorias. Então, sempre que quem quer resolver, nos procura. Faz uma ouvidoria por telefone, manda no nosso e-mail, manda no nosso site de ouvidoria. E 100% a gente investiga dentro da Santa Casa o que houve, sempre dá um reporte. Então, quem quer resolver, sempre procura sim. Eu penso a mesma coisa, que, né, penso a mesma coisa. A Santa Casa tem a mesma postura. A gente está aberto para resolver, a gente quer cuidar da população. E vídeos, né, vídeos de ódio, incitam ódio. Tanto que parece ser feito uma nada. Um vídeo atrás do outro, todos os dias, o tempo todo. Tem vídeo de pacientes que a gente olhou, alguns vídeos de pacientes de espera de 35 minutos. Foi lá e fez um vídeo com 35 minutos de espera. Ah, vocês têm condições de analisar esse tempo. 100%. Porque quando a pessoa chega, ela dá a entrada, né, ela faz o cadastro dela e o tempo está registrado de quando ela fez o cadastro. Tudo, tudo, tudo. E depois registrado o tempo que ela foi atendida. Então teve esse caso aí de meia hora, por exemplo. 35 minutos. O TASI, que é o nosso sistema que nós implantamos no dia 8, né, que nós fizemos a virada, ele é um sistema 100% integrado. Então ele fala a hora que a recepcionista, que o paciente chegou, fala a hora que o paciente passou pelo enfermeiro, fala a hora que ele passou pelo médico, fala a hora que ele foi medicado, fala todas as horas, né. Então a gente tem casos, sim, que está demorando, mas é por conta da demanda. E tem casos, sim, que não está demorando. E a incitação do ódio está gerando mais ódio. A incitação da violência está gerando mais violência. Num dia a gente teve um chute na cadeira, no outro dia uma cadeira quebrada. O que vai ter amanhã? Tem gente ali que está trabalhando para vocês. Tem gente ali que está trabalhando para a comunidade, para cuidar da saúde de vocês. Então a nossa preocupação é por isso das medidas serem mais protetivas perante a nossa equipe. Você disse aí que tem servidores lá da Santa Casa que estão afastados, em isolamento, doentes, etc. Tem pessoas aqui no município próximo que tem condições de suprir essas pessoas? A informação que eu tive é que está faltando profissional nessa área. Está faltando muito profissional. Nós temos um dimensionamento de equipes dentro da Santa Casa. Nós não achamos no mercado. Não é só aqui. Nós não temos. Eu sou... Minha formação, eu sou enfermeiro. E nos meus grupos, eu tenho diversos grupos de equipes de enfermagem de outras cidades, de outros municípios, grupos de outros dirigentes. E todos estão procurando mão de obra e não encontram. Isso é nacional. Isso não é só aqui. E o profissional que tem no mercado, tem muito profissional que não quer entrar no mercado de novo, está com medo da doença. Então, realmente, quem está lá é quem não tem medo da doença. E compreensível para todos os lados. É uma doença que realmente dá medo. Então, por isso, nós já temos o medo da doença. Enfrenta ele. A gente não pode ter medo de outras coisas. Wilson, diante de tudo que vem acontecendo, a semana passada, esta semana, alguma novidade em relação ao atendimento? Algum protocolo diferente? Então, Edgar, Santa Casa, como eu disse, coloca o terceiro médico nos momentos de pico. Nós aumentamos o contingente de assistencial, de enfermagem, fisioterapia, quando precisa. Mas também estamos, em breve, né? Acreditamos que no próximo mês, já vamos abrir uma nova porta de urgência e emergência também. Para ajudar a desafogar um pouco. Também pensar em aumentar o contingente médico. Dentro de outras estruturas, dentro do hospital, e outras decisões que a gente está tomando, para melhorar cada dia mais. Nossa função sempre... Isso é uma informação excelente que você traz para nós. Sim. Para a população piuiense ter essa sensibilidade, essa preocupação de ter mais um ponto ali de urgência e emergência, né? Sim, exatamente. E reforçando, Edgar, que quanto à questão da espera, é muito simples para a população fazer uma análise muito simples do que é isso. Porque nós, brasileiros, nós temos um costume de fila. Eu chego primeiro, alguém me atende primeiro. E no pronto-socorro não é assim. Se você tem sua filha num acidente de carro, se você tem sua mãe com infarto, e você tem alguém com gripe, com dor no corpo, quem eu atendo primeiro? Eu vou atender a criança acidentada, a paciente que está infartando, e a gripe vai esperar. Ela pode ter chegado ali... É, eu queria dizer, mesmo que ela tenha chegado a comer na fila, né? Se a pessoa que estiver infartando... Você está ali há quatro horas, a pessoa que está infartando chegou num minuto, ela vai ser atendida naquele minuto. Porque ela tem risco de vida. Então, você quer que eu atenda a sua mãe, que está infartando, ou quer que ela fique lá esperando, com risco de vida, para atender quem está com uma dor no corpo, gripe, para quem está contestado. É uma analogia simples que a população pode fazer entender. Se eu estiver infartando, minha mãe, minha filha, estiver morrendo, eu prefiro que ela atenda a minha filha, prefiro que ela atenda a minha mãe, do que atender quem está com dor no corpo, quem está com sintoma de gripe. Este é o protocolo de Manchester, né? É o protocolo de Manchester. É universal isso. Mundialmente reconhecido, mundialmente utilizado. Leva esse nome porque ele foi elaborado nas conferências em Manchester. Ô, Wilson, eu sei que é uma situação muito delicada para todos, tanto para vocês da Santa Casa, quanto também para o cidadão que está ansioso por um atendimento médico, por uma avaliação, mesmo que seja uma situação simples, e até aquelas mais graves. O que nós temos que pedir é um pouco mais de tolerância, né? Sim. No sentido de observar essas situações e torcer para que vocês consigam, né? Como você trouxe essa notícia, de abrir mais uma porta de atendimento para tentar desafogar aquela já habitual ali e a gente trazer mais tranquilidade para as pessoas. Porque está num momento que todo mundo está estressado, todo mundo está preocupado com isso, né? Agora, por outro lado, nós temos que mandar um recado aqui para aquelas pessoas que, como se diz, estão deixando a desejar no sentido de proteção. Sim. Porque num momento de ir para algum evento, aglomerar e tudo vai, não pensa que depois tem as consequências que você vai ter que enfrentar um PSF, um posto de saúde. Sim. Não é mesmo? O pronto-socorro da Santa Casa, por exemplo. Então, é assim, é a união de todos, né? O cidadão fazendo a sua parte, a Santa Casa também fazendo para chegar num ponto de equilíbrio. Sem dúvida, Edgar. A pandemia não acabou. Pelo contrário, ela está com força total. E não é porque nós não temos altos números de internados ainda, né? A Santa Casa de Passos já lotou os leitos de UTI, que não está grave. Está grave, sim. Essas reclamações, mesmo no alto momento da pandemia, nós não tivemos tantas reclamações. Então, a pandemia não acabou, as medidas protetivas nunca foram tão importantes, né? Aglomeração, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, lavagem das mãos, cada local que for, evita, vai se precisar, nunca foram tão importantes. E a gente observa, por exemplo, que ainda bem, graças a Deus, que aqui na Santa Casa de Piuí, as pessoas que estão internadas ali, de Covid, são casos mais leves, né? Mais simples, ou estou enganado? É, Edgar, a gente não pode tratar como simples. Infelizmente, a gente tem paciente de Piuí, né? Grave em UTI, de Passos. porque eu ia dizer, porque a UTI de Passos já está com 100% de ocupação. 100% de ocupação. Até dias atrás, era zero, não tinha nada. E a coisa, assim, explodiu de uma hora para a outra. Exatamente. Praticamente pegou todos nós de surpresa, porque a ideia que se tinha é que estava, assim, descendo ladeira essa pandemia. Só melhorando, né? Só melhorando os boletins, todo dia zero, Santa Casa zero, e de uma hora para a outra, explodiu. A gente tem a falsa sensação de segurança quando a gente vê esses números baixos. Esses números baixos são resultado de muito esforço com a população, mérito da população, quando ela fez um esforço muito grande e respeitou as medidas. Então, isso é um resultado da vacinação extremamente importante. A vacina também, né? Mas é uma falsa sensação de segurança quando você vê esses números. Quer dizer que você vê esse número é uma vitória, não para, não acabou, não foi decretado que acabou. Então, é manter. Então, se a gente voltou. Nós nunca tivemos 116 casos positivos. hoje foi uma coisa... Então, estamos 116 casos. Antigamente, no auge da pandemia, quando a gente tinha 40, 45, nós já ficávamos assustados com o número de casos. Então, hoje nós estamos 116. Então, não é simples, é muito sério. Ô, Iusso, eu desejo boa sorte para vocês lá, tá? Sucesso no trabalho de todos da Santa Casa. que vocês realmente possam encontrar ali um ponto de equilíbrio e tentar facilitar mais a situação ali para a população. Não que vocês estão deixando de fazer, mas como você disse, nessa notícia boa de ter mais uma porta de atendimento, de pronto-socorro. eu acho que isso aí vai ajudar bastante. Daí, por outro lado, a gente pede também a compreensão, no bom sentido, da população também saber entender um pouco mais sobre isso. Procurar informação para que não faça essas situações desagradáveis que aconteceu. A gente entende a dor das pessoas, a preocupação, tá com o filho, tá com a mãe, tá com a própria pessoa mesmo, eu quero um atendimento. E acaba que entra nesse conflito. Mas a gente pede a Deus que ilumine a todos, que a gente possa chegar aí no equilíbrio e dar tudo certo. Te agradeço muito, Edgar, pelo espaço, agradeço muito pelo convite. E é isso mesmo que você falou, a gente pede tolerância. Todo mundo tá ali, todo mundo que trabalha ali, a nossa função é cuidar da saúde, da população de Piuí, da população da região. Então, essa é a nossa função. Estamos ali pra isso e queremos isso. A contrapartida, a gente pede tolerância nesse momento tão difícil. Ô, Wilson, eu quero deixar aqui sempre o Jornal da Onda à disposição, porque eu acho que a informação é o segredo dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, quando você traz aqui uma informação do que tá acontecendo, as pessoas começam a refletir de outra forma, a entender o processo como que é. Então, quando tiver alguma novidade, o que vocês julgarem pertinentes a trazer pra população, pode contar com a gente. Somos sempre parceiros. Edgar, muito obrigado.